A Macrobaby me convidou para um passeio muito especial, para conhecer a segunda maior maternidade dos Estados Unidos, o Hospital Winipal. E eu aproveito para convidar você a ir comigo nesse passeio. E ó, a gente vai chegar em grande estilo. Legal, vamos chegar então aqui, ao Winipal, que é um hospital, mas mais parece um hotel 5 estrelas. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá, vamos conhecer então? Tudo começa aqui no logo do hospital. A gente está acompanhado desse grupo aqui. São pessoas que estão vindo aqui para conhecer o hospital, para terem um bebê aqui. E eles estão levando a gente primeiro para uma área de triagem, que é para onde vão as mães. As mães chegam aqui para ter o bebê e estão na expectativa de ter o parto normal. Vamos lá, vamos lá que a gente está atrasado. Depois então de fazer a inscrição, de fazer a ficha e tudo direitinho, as mães são encaminhadas aqui para a triagem e é aqui que elas aguardam então para seguir para a sala de parto. Aqui elas vão ser recebidas pela enfermeira, vai ser feita uma série de produtinhas vão ser feitas e aí elas vão ser encaminhadas para esse primeiro quarto. E é lá que elas vão, ou se já estiver em trabalho de parto, ou vão entrar em trabalho de parto e é lá que elas vão receber o bebezinho. Toda mãe quando vai ter seu bebezinho aqui, chega aqui nessa área, eles fazem toda a triagem e aqui eles determinam se você vai ter o parto normal, você entra com três pessoas para te ajudar e se for cesárea, uma pessoa entrar no quarto. Música É para cá que as mães vêm quando elas estão entrando em trabalho de parto, elas passam pela triagem e elas vêm para esse quarto. É um quarto bem confortável. Aqui elas vão ficar durante o trabalho de parto, na hora de ganhar o bebê e depois para a recuperação. E o legal é que o banheiro é bem grande, dá só uma olhada, a maioria deles é essa banheira aqui para ajudar, para dar um conforto maior para a mamãe na hora do trabalho de parto. Aquela hora tão complicada, tão cansativa, isso ajuda a relaxar bastante. Aí depois que o bebezinho nasce, ele é logo colocado aqui dentro do quarto da mãe mesmo. Eles têm um projeto, a criança fica grudadinha na pele da mãe durante um tempo e depois ela é levada para esse bercinho aqui, onde ela é mantida aquecida. Agora eu falei logo que a gente chegou, que esse hospital mais parecia um hotel, cinco estrelas, é a verdade. Porque eles fazem tudo para que você esqueça que você está no hospital. Por exemplo, aqui você tem um quadro normalmente, mas na verdade tem toda uma aparelhagem aqui dentro médica. Ou seja, quando isso aqui está abaixado, quando o quadro está no lugar, aí você tem um quarto normal, com uma decoração normal, você nem lembra, nem passa pela sua cabeça que você está no hospital. Aí a mãe fica aqui durante a recuperação, que depende de que tipo de parto foi, como é que foi o trabalho de parto. Depois ela segue para um outro quarto, que aí sim é onde vai receber as visitas, vai ficar até ser liberada, até receber ela. A gente tem um hospital, a gente vai ver na frente. E então, se vocês olhem para os serviços de concierge, eu vou passar para a frente. Todo mundo que tem uma menina, vocês vão ter as bandas. Todo mundo que tem um jovem, vocês vão ter as bandas. Então, como isso funciona, a mãe recebe a band, o pai recebe a band, e a mãe recebe a band. Então, esses dias são muito importantes. Tá aí, esse foi o nosso tour, então, pela maternidade do Azul Calmer, onde nascem 14 mil bebezinhos todos os anos. É muita gente, né? E além de todo esse luxo, de toda essa sofisticação que a gente mostrou, vale dizer também, vale registrar que eles têm um cuidado muito especial com as mães e pais, que estão começando numa vida nova. Porque não deixa de ser isso, né? Quando a gente tem um bebezinho, a gente começa uma vida que a gente não conhece muito bem. Então, eles têm todo um cuidado especial com as mães, para ajudar na hora da amamentação. O que, para muitas mães, não é muito fácil. Mas, com a ajuda de profissionais capacitados, se torna uma coisa fácil. E eles têm também o cuidado com os pais, que muitas vezes não sabem segurar o bebezinho tão pequenininho, não sabem trocar uma fralda, não sabem ajudar a mãe na hora da amamentação. Então, esses profissionais ajudam os pais também. Pois bem, espero que vocês tenham gostado tanto do tour quanto eu, e espero que tenham ficado com vontade, como eu também, de ter mais um bebe. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!